De te contemplar pra te dizer Que honra é tua presença em meu ser Que honra é te chamar, te receber Que honra, que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te servir Te amo, te amo, meu Senhor Que coisa preciosa é sua em mim É algo inesplicável pra dizer Se você me conta a presença Peço muito mais a esperança De te contemplar pra te dizer Que honra é tua presença em meu ser Que honra é te chamar, te receber É honra, que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te seguir É honra, que honra é tua presença em meu viver Que honra é te chamar, te receber É honra é te chamar, 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 te chamar Te amo, meu Senhor Pior é levar a presença em meu ser Pior é te chamar, te receber É honrar, te honrar Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te seguir Te amo Te amo Meu Senhor Como que tira isso daqui Mas eu vou aprender agora Deus abençoe, tá gente? Deus abençoe, tá gente? Deus abençoe, tá gente? Obrigado.